No próximo capítulo de Elas por Elas, Sérgio vai começar a sofrer ainda mais com Miriam. Já que de fato a amada de Danilo vai conseguir trazer Fagundes para o seu lado, fazendo com que os segredos de Sérgio fiquem ainda mais expostos pra todos. Além disso, Mário finalmente vai tomar coragem e vai contar pra Érica o amor que sente por ela, deixando Edu desesperado com a resposta de sua ex. E para finalizar, um grande clima de tensão vai acontecer na casa de Natália, já que Marcos vai ter a ideia de pegar o anel de Thais pra fazer uma cópia. O problema é que Pedro vai perceber o roubo, causando uma situação bem difícil entre eles. Tudo deve acontecer durante uma conversa entre Fagundes e Miriam, deixando todos impressionados com o que vai dar essa história. Ele comenta. Seja breve, eu não tenho muito tempo. Aliás, não é muito bom ser visto do seu lado. Você sabe do lado que eu tô. Miriam responde. Claro que eu sei, e é justamente por isso que quero falar com você. O que acha de trabalhar do meu lado? A gente pode conseguir muita coisa do Sérgio se agirmos juntos. Fagundes se impressiona e fala. E o que te faz pensar que eu te ajudaria? O Sérgio é meu amigo. Miriam então dá a sua cartada e diz. Porque eu posso te pagar muito bem por isso. Sei que o Sérgio é um grande pão duro. Ele não deve te pagar como deveria pelos serviços que você presta. Deixando Fagundes incomodado, já que de fato é verdade. Ele então questiona. Me diga mais, de que valores estamos falando? Miriam então ao revelar a sua proposta, vai deixar Fagundes impressionado com os valores. Ele então diz. Tá, confesso que não tava esperando por isso. Talvez não seja uma má ideia a gente trabalhar juntos. Miriam então se anima e diz. Mas é claro que não. Só estamos fazendo por nós. O Sérgio é multimilionário. Nós dois só somos empregados. Essa pode ser a chance perfeita pra mudarmos de vida de uma vez por todas. O que você acha? Estamos conversados? Fazendo com que Fagundes fique tentado a aceitar de vez. Logo depois, Fagundes e Miriam vão aparecer conversando com Danilo. Onde os três vão armar contra Sérgio. Danilo comenta. Então quer dizer que você é nosso aliado mesmo? Fagundes responde. Podemos dizer que sim. A Miriam abriu meus olhos. Me parece uma grande chance de mudar de vida de uma vez por todas. Danilo então diz. Bom, sendo assim, bem-vindo meu parceiro. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho juntos. Miriam então fala. Que bom que vocês estão se dando bem. Mas acho melhor a gente começar a armar os próximos passos do plano. Quero ficar rica de uma vez por todas. Fagundes então questiona. O que você tá pensando em fazer? O Sérgio é muito esperto. A gente precisa ser bem discretos. Miriam responde. Relaxa Fagundes. Eu conheço aquele homem muito bem. Bom, a gente precisa aproveitar que temos você agora. O Sérgio confia em você Fagundes. Seria ótimo você tentar tirar alguma informação dele durante as suas conversas. Mas tem que ser de forma sutil. Porque se ele percebe, as coisas vão ficar difíceis pra você. Fagundes responde. Pode confiar em mim. Sou bem experiente com esse tipo de trabalho. O Sérgio jamais vai saber que nós estamos juntos. Fazendo com que os três comemorem bastante a união. Um pouco mais tarde, Miriam vai aparecer ao lado de Sérgio, que diz. Vem cá, me diz uma coisa. O que você ainda tá fazendo nessa casa? Eu não consigo entender. Eu já te paguei o dinheiro pelo seu silêncio. Por que você fica aqui? Eu tenho certeza que pra você deve ser horrível ser tratada como entregada nesta casa. Miriam responde. É aí que você se engana Sérgio. Eu adoro ficar na sua casa. Sempre tem grandes histórias pra ouvir. Eu não tenho pressa, sabe? Eu tô bem satisfeita que a minha conta tá cheia de dinheiro. Então fico aqui mais por diversão mesmo. É legal ver a sua cara de tensão. Ele se irrita e responde. Eu acho melhor você parar de ficar brincando com a minha cara. Eu sei que você não tá aqui por isso. Você deve estar armando alguma coisa pelas minhas costas. Sei que você não dá ponto sem nó. Mas saiba que eu vou descobrir o que você tá tramando Miriam. E vou acabar com a sua graça de uma vez por todas. A empregada finaliza dizendo. Nossa, mas pra que tanta tensão assim? Tenha calma Serginho. Grandes surpresas ainda estão por vir. Deixando o pai de Helena muito tenso com a situação. E enquanto isso acontece, outra cena vai chamar bastante atenção. Já que Pedro e Marcos vão ter uma situação bem difícil. Tudo deve acontecer com Marcos. Onde o rapaz vai ficar encantado ao ver o anel que Thais ganhou de Pedro. Ele comenta. Nossa, mas que coisa linda. Eu acho que ninguém vai dar falta se eu pegar rápido e fazer uma cópia. Isso deve valer algum valor. Fazendo assim com que o rapaz simplesmente roube o anel. Ficando claro que grandes problemas vêm pela frente. Na cena seguinte, Pedro vai aparecer ao lado de Thais. Onde ele comenta. Eu tenho que te contar uma novidade. O Marcos vai vir morar aqui na nossa casa. Deixando a irmã de Mário um pouco incomodada. Pedro então vai perceber o olhar de sua amada. Ele comenta. Você não gostou da ideia, né? Eu também não. Thais então responde. Não, longe de mim achar alguma coisa. A casa não é minha. Não tenho o direito de opinar sobre isso. Pedro então diz. Claro que essa casa é sua. Você vai ser a minha esposa. Você tem direito de escolher as coisas aqui dentro também. Olha Thais. Eu sei que não é o ideal. Mas isso foi ideia da Natália, sabe? Ela descobriu que o Marcos estava morando em um abrigo. Ela ficou com pena do garoto e trouxe pra cá. A irmã de Mário então diz. Bom, nesse caso, acho que tá tudo bem. Ele deve estar enfrentando grandes dificuldades, né? Acho bom mesmo você manter o seu sobrinho por perto. Fazendo com que ela acabe concordando com a situação. Mas eis que o ponto máximo da história vai chegar. Já que Pedro vai checar o anel que comprou pra sua amada. Mas eis que ele vai tomar um grande susto. Pedro comenta. Meu Deus, onde tá o anel que eu comprei pra Thais? Será que foi o Marcos? Não, não pode ser. Ficando claro que o clima vai esquentar muito entre os dois a partir de agora. E enquanto isso acontece, outra situação vai impressionar o público. Já que Mário realmente vai se declarar pra Érica, deixando a irmã de René muito chocada. Tudo deve acontecer durante uma conversa entre Érica e Edu. Onde o rapaz vai tentar reatar mais uma vez com sua amada. Érica ao ver Edu vai dizer. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Achei que tivesse sido clara quando falei que não quero mais nada. Edu responde. Não precisa ser tão grossa assim comigo. Eu quero te pedir perdão mais uma vez, Érica. Eu juro que sou um homem diferente. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Esse acidente me deixou claro que eu quero ficar com você pra sempre. Eu não saí um dia sequer do lado da sua cama quando você tava mal. Érica então vai ser dura e responde. Você só faz isso porque bateu o peso na consciência. Você se sentiu mal por causa do meu acidente. Já que foi tudo culpa sua. Você não me ama de verdade Edu. Você acha que me ama. Eu tenho certeza que se a gente voltasse, Você ia atrás de outras mulheres depois de um tempo. Você sempre fez isso comigo. Agora chega, vai embora. Deixando o rapaz muito magoado ao ouvir aquilo. Porém, eis que a vida do cafajeste vai ficar ainda pior. Já que Mário vai aparecer e vai se declarar pra sua amada de uma vez por todas. Edu estranha a presença de seu amigo e diz. O que você tá fazendo aqui? Mário responde. Eu vim ver a Érica. Preciso confessar uma coisa pra ela. Edu se assusta e fala. Mário, espera aí. Você não pode fazer isso. Érica então se impressiona e questiona. O que ele não pode me falar? Você tem mais mentiras Edu? Meu Deus do céu. A situação só piora. Mário então fala. Não, na verdade o segredo tem a ver comigo. Deixando Érica surpresa ao ouvir aquilo. O amigo de Lara então diz. A verdade é que eu te amo Érica. Desde a infância eu sempre tive um amor por você. Eu nunca disse nada porque não queria atrapalhar o seu romance com Edu. Mas essa é a verdade. Eu sempre te amei em segredo por todos os dias da minha vida. Deixando Érica em estado de choque ao ouvir aquilo. Já que ela tem um carinho especial por Mário. E Edu vai ficar muito triste com as palavras de seu amigo. Acreditando que agora ele vai perder Érica de uma vez por todas. Já em um futuro não tão distante na novela. O casamento entre Thaís e Pedro finalmente vai acontecer. Deixando todos impressionados com a beleza do evento. Tudo deve acontecer durante uma conversa entre Lara e Thaís. Onde a amada de Pedro comenta. Meu Deus, eu nem acredito que finalmente meu casamento vai acontecer. Eu sonhei a minha vida toda com isso, sabe? Mas nunca tinha encontrado um homem tão maravilhoso como Pedro. Lara responde. Você merece toda essa felicidade minha amiga. Você é tão especial pra mim. Quero que saiba que vou estar ao seu lado para o que precisar. Fazendo com que Thaís dê um abraço em sua amiga. Porém se sentindo mal por não ter falado a verdade sobre Átila pra Lara. Logo depois, será Raquel quem vai aparecer. Onde a mãe da modelo vai trazer boas energias pra sua filha nesse momento tão especial. Enquanto isso acontece, outra cena vai chamar muito a atenção. Já que Helena também vai aparecer no casamento. Porém, acompanhada por Danilo ao seu lado. Deixando todos intrigados com a situação. Adriana então comenta. Então quer dizer que a Helena tá de namorado novo? Você conhece esse homem? Jonas responde. Nunca vi em toda a minha vida. Mas eu também não me importo. A Helena faz o que quiser da vida dela. Adriana diz. Sim, mas de fato é bem curioso ela aparecer com uma pessoa nova. Já que ela tá há tanto tempo atrás de vocês meu amor. Será que ela tá fazendo isso pra te causar ciúmes? Jonas responde. Vindo da Helena eu espero de tudo. Mas enfim, não quero mais ficar perdendo meu tempo com ela. Deixa a Helena fazer o que ela quiser. Fazendo com que Jonas ignore totalmente a situação. Enquanto Adriana fica de olhos bem abertos com sua inimiga. Acreditando que Helena está armando mais uma das suas. Isis e Giovanni também vão comentar a situação. A filha de Adriana fala. O que deu na sua mãe agora? Ela cansou de correr atrás do Jonas? Quem é esse homem? Giovanni responde. Pra ser sincero eu não sei muito desse homem não. Mas eu acho que faz bem pra minha mãe finalmente seguir a vida dela. Quem sabe ela não deixa meu pai de vez né? Ele e a Adriana já passaram por grandes dores de cabeça por causa da minha mãe. Giovanni então vai estranhar a cara de sua amada. Ele diz. O que foi? Parece que você tá meio desconfiada. Isis então responde. Eu não sei. A sua mãe já armou tanta coisa que eu sempre fico com o pé atrás com ela. Mas vou dar um voto de confiança pra Helena. Quem sabe agora ela não para com as perseguições né? E enquanto todos comentam sobre Helena. A Megera vai se achar o centro das atenções. Ela diz. Você tá vendo? Tá todo mundo olhando pra gente. Danilo responde. Deve ser por causa da sua beleza. Você tá maravilhosa Helena. Deixando a mãe de Giovanni feliz ao ouvir aquilo. Mas também fazendo questão de olhar pra Jonas e Adriana. Querendo provocar os dois com o seu novo amor. Após esse momento. O casamento entre Thaís e Pedro finalmente vai acontecer. Onde todos no local vão ficar super felizes pelos dois. Fazendo assim com que eles fiquem juntos após os grandes segredos que existiam entre o casal. Pedro fala. Você não sabe como eu tô feliz meu amor. Thaís responde. Não mais do que eu. Eu achei que não fosse mais encontrar alguém especial na minha vida. E é nesse momento que sou surpreendida pelo homem dos meus sonhos. Eu sinto que vamos ficar juntos pra sempre. Fazendo com que Pedro dê um beijo em sua amada e os dois comemorem bastante esse momento especial. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.